Até o dia 11 de agosto, o Passo dos Açorianos da Prefeitura Municipal receberá três exposições. Lilian Mausa apresenta Sossobro na Sala da Fonte. A exposição refaz o percurso do barco Bento Gonçalves, que afundou com 20 tripulantes em 1947. A mostra reúne imagens de arquivo, pinturas, fotografia e texto. No corredor principal do Porão do Passo, Luciano Imbukstreicher apresenta A Casa Caiu, o conjunto de fotografias da série Sobrepeso. Também no Porão do Passo, Patrícia Francisco expõe Mar Escuridão, que conta com fotografias, performance e ritual, vídeos, escultura e instalações voltadas à cultura popular e religiões africanas. A exposição ocorre de segunda a sexta, das nove ao meio-dia e da uma e meia às seis da tarde. Para o Minuto J, Gustavo Barreto.